A gente está trazendo a Roberta para colocar mais publicidade porque em momentos como esse, quem aguenta é a publicidade que está vendendo marcas e graças a Deus nós temos muito, muito pedido de publicidade está lá o nome da Célia Monteiro Moratori e ele sabe disso, que é parceira dele, levou o filho do Ron Yvonne também para ele e nós temos muito o que acontece, você não pode desculpa às vezes chega aqui uma marca primeiro coisa que a gente vê não é Eran? É compatível com o perfil da Roberta Miranda? É o que? É cigarro? Ela não vai fazer, não é por milhões é o que? É envolvido em que? Então primeiro tem esse passo isso é sine qua non depois tem a valorização não é que a Roberta Miranda ela é uma como chama? como chama? esqueci o nome influenciadora influenciadora peraí eu tenho uma história de 35 anos aonde a minha empresária e eu derrubamos muito dinheiro para investir na minha imagem sim, você tem uma imagem eu tenho uma imagem essa imagem custa não é? audiência tem que ser valorizada a imagem da Roberta Miranda não pode ser gastada com qualquer coisa pois é, e ela custa e o cara quer te dar um que dá para alguém que aí a gente não faz sim então eu digo olha, eu prefiro digamos assim empobrecer do que colocar a minha imagem em algumas coisas do que se desvalorizar do que não dá então era para eu fazer muita, muita coisa o bichinho aqui se virindo ele foi convidado para ser o embaixador de uma marca internacional mas desculpa era ele que ia falar? é ele que ia na festinha? a mãe dele não vai levar ele? vai levar ele quem ia gravar quem que ia estar junto isso tem um custo é mas a gente está aí marcas vamos embora é fazendo uma proposta justa estamos aí, né? e agora com esse novo trabalho com esse meninão vamos embora galera de jovem que eu amo entendeu? adoro tudo adoro as pessoas idosas adoro a criança adoro os jovens mas o jovem ele tem sangue no olho né? terrível e é muito compatível eles gostam muito de mim porque eu sou muito é jovem é jovem é digital é muito engraçado é verdade ontem eu fiz cara alguém viu inseparável da Roberta lindo alguém viu ontem eu fiz um story não um tiktok aí a Roberta é tiktoker você é tiktoker também, né? você nunca me viu? no tiktok não te vi ainda não viu? não também do que? dancinha tô de mal, hein? tô peraí que agora eu vou te seguir vamos atrás vamos atrás correndo eu vou te seguindo gente, quem tem coragem de fazer essa loucura todo mundo no salão pelo amor de Deus Roberto eu falei, não não é só ficar a partir de mim muita gente foi atrás mostrando agora acordança e maquiagem não tá nem aí mas aí e agora sua transformação aqui é no salão é porque eu não tô achando aqui nas minhas coisas nesse aqui, né? ah não, pois é me dá aí me empreste por gentileza podemos? o filho vai colocar aí na tela vai dar boa vai botar onde? pode ser? aí não, não ele vai abrir lá pode deixar que ele vai abrir na TV lá ah entendeu? ah, ótimo então deixa ele abrir lá bom menino já amei essa careca é uma equipe legal amei a careca linda põe lá pra você ver que terrível gente geralmente o artista bonitinho, né? lindo, né? todo maquiadinho, né? é parece um pouco novela você mostra a vida real, né? 113, cara e o pessoal do salão falou o que? você é louca meu Deus deixa eu te arrumar direitinho 725 mil pessoas te seguindo no TikTok bora seguir a Roberta Miranda mas eu tenho mais quer ver? eu tenho não sei quantos milhões no de curtidas de curtidas 3,6 milhões não, tem muito mais caraca nossa, muito mais já tô indo mais 70 e tantos milhões você viu? você viu? cadê, 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 cadê vai aí sacanagem já 306 tá pouco ainda esse 591 é gozado pode pôr aí você fica vendo as trendes? o que que tá em alta? o que que tá na moda? eu fico, claro menina você não tem noção nossa tô mais fofa ainda tô mais fofa ainda ó, dancinha tem dancinha ela posta mais TikTok que a gente tá vendo? olha aí sobe aí, sobe aí amigo olha quem tá ali ô, meu Deus e foi o presente natal dele levanta aí levanta aí sobe aí sobe aí sobe aí sobe aí amore é é pra é pra baixo é que olhando daqui é sobe, né? quer ver esse 580 não sei o que é vem, vem, vem pode, pode 3.8 milhões pode, pode pode ah não isso aí foi terrível isso foi terrível é o Lázaro é o Lázaro pega feroz pega feroz pega ele ai desculpa gente ai que horror ai que horror gente galera vou te contar põe lá, põe lá tem um que estourou 11 milhões cara tá lá embaixo estourou aí tem um de 11 tem de 9 tem de um monte meu Deus Roberta você vê o pessoal espera que eu faça loucuras cara sabe 900 quase um milhão 600 ah não o que é esse de 900 aí Fih? meu Deus é ah vai ver que um dia a gente se encontra vai deixar o acaso uma conta aqui eu fiquei com vergonha ah não vem qual que você queria achar que era o de 11 deve estar lá corre aí 11 milhões deixa eu explicar aqui dá uma pausa aí pra mim por favor vamos fazer agora igual o Mion pausa aí pausa eu estava com a minha mamãe eu chamo de mãe a Wanda que depois eu quis esganar falei Wanda eu tô de biquíni eu faço de biquíni eu faço como se fosse um maiô ah mamãe você vai ficar tão linda põe meu vestido ok eu coloquei o infeliz do vestido da Wanda e ficou horroroso o povo dizendo que eu tava de calçolão que a calça acabaram comigo entendeu foi pra 11 milhões e pouco mas é por causa da roupa que eu explico no próximo isso aí solta aí Fih vamos ver o primeiro negócio o grave faz tum e a bunda dela bate Deus nem bunda tem bate 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 Deus e a bunda dela bate o grave faz tum arrasou eu achei que você arrasou aí você explicou no próximo aqui ó e o próximo próximo quer ver ó aí fiz assim e olha resultou em mais de 5 mil é mensagem e de novo 2 milhões só porque eu expliquei é ah não galera ai maravilhoso maravilhoso amo demais ai Jesus do céu estourou estourou bastante o seu tiktok também então é gostoso é twitter é tiktok é instagram é tudo você sabe minha primeira casa foi o twitter né foi é amiguitos 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 Se inscreva no canal.